Eu sou um homem apaixonado. Essa história já tá ligando longe demais. Eu não quero nada com você, já deixei isso bem claro. É, cara. Eu não quero que você diga mais nada. Fala, galera! Eu sou o Duda Nagli, o Otávio da novela Cúmplices de um Resgate. Fala, galera! Eu sou a Juliana Baroni, a Rebeca da novela Cúmplices de um Resgate. E hoje eu tô aqui no quadro Mamãe, Passei! Hoje eu tô tendo a honra aqui de assistir ao teste que eu fiz pra entrar na novela. Tenho certeza que vai ser muito engraçado, muito interessante. Então vem reagir com a gente! Tô surpresa? Fiquei. Mas não do jeito que você tá pensando. Minha visita aqui é estritamente profissional. E você gostaria de saber o quê, então? Exatamente, pra te explicar direito, eu tinha pensado da gente sair pra almoçar. Que aí podemos conversar com mais calma. Infelizmente, eu não posso. Inclusive, eu prefiro que você seja breve. É que a partir de agora eu tinha pensado em acompanhar o processo de produção. Bem de perto. Agora assistindo, eu falei, putz, por que eu não cortei o cabelo? Mas aí eu lembrei, porque quando eu vou fazer teste, normalmente eu deixo o cabelo como se fosse uma matéria bruta, pra depois o pessoal da caracterização cortar como achar melhor, né? Pra eu não chegar já com o cabelo mais longo, você tem mais recursos pra construir personagens, né? Você não confia no serviço da confecção? Bom, se for isso é melhor nós rescindirmos o contrato. E nós não temos mais nada pra conversar. Pode se retirar. Ah, não vou cobrir. Eu só quero ficar mais perto de você. Meca. Era pra fingir que ela tava, tipo, constrangida. Olha, as pessoas tão ouvindo. Fica tão falsa quando não tem nada acontecendo atrás, né? Estou me apaixonando por você. Desde o primeiro dia que eu estiver. Vem cá. Nossa, mas que pressa. Se eu soubesse que ia ser tão fácil assim, eu juro que eu não tinha. Não tem graça, não tem graça nenhuma. Eu sou um homem apaixonado. Essa história já tá ali longe demais. Você vê que a Rebeca, eu fiz Rebeca com sotaque no teste, com sotaque meio carioca, né? Depois eu não tive esse sotaque, não? Eu não quero nada com você, já deixei isso bem claro. Meca. Eu não quero que você diga mais nada, entendeu? Agora nós vamos sair daqui e eu não quero mais falar sobre esse assunto. E esqueci o texto, você viu? Inclusive, você agora só fala comigo sobre assuntos profissionais. De verdade. Então, eu tava já morando em São Paulo, eu me casei com o Dudu um ano antes, aí eu tive a Duda e quando a Duda completou oito meses, eu tinha acabado de desmamar e eu falei, nossa, queria muito voltar a trabalhar e seria muito legal se eu trabalhasse pra criança de novo. Aí, como num passe de mágica, tcharam, o telefone tocou e era do SBT, me fazendo convite pra fazer a Rebeca. Eu lembro que eu tava em casa e, normalmente, teste, ele sempre demora pra dar respostas. Pelo menos comigo, aconteceram assim, às vezes. E aí, no meu caso, como eu morava no Rio de Janeiro, eu lembro que eu já fiquei. Quando eu fiquei feliz, falei, opa, cara, que legal, que viagem, vou trabalhar no SBT, em São Paulo, e vou ter que montar toda uma logística. Onde é que eu vou morar? Aí comecei a ficar desesperado com a logística, assim, como é que eu vou fazer? Olha, um momento especial de bastidor que eu lembro, assim, foi um... A gente gravou um casamento, que eu acho que era da personagem da Thaís Gorga, e tava, assim, 40 graus na cidade cenográfica. O elenco se uniu muito nesse momento de adversidade, né? Um cuidando do outro, levando água pro outro, e foram dois dias, assim, muito puxados. E também uma festa, porque não é sempre que você reúne o elenco inteiro da novela. Então a gente pôde conviver nesse dia com pessoas que a gente não contracenava todos os dias. Então era muita história boa, ao mesmo tempo, todas as coisas que iam acontecendo na nossa vida pessoal, e ao mesmo tempo a gente já tava virando amigo, né, de todo o elenco, então as histórias se misturavam, assim. E acho que a cena mais importante da minha personagem, acho, não, tenho certeza, que foi a cena em que a Rebeca descobre que, na verdade, tem duas filhas. E como era a cena mais esperada da novela inteira, o elenco todo tava muito concentrado. Acho que foi o dia mais importante, dramaturgicamente falando. A Ju lembrou bem, assim, desse momento, assim, da Rebeca descobrindo que tinha a segunda filha, desse momento todo mundo chorando no estúdio, a Lari, parece que ia desidratar, a Ju também, o narizinho vermelho, né, o olho inchado de tanto chorar. Gente, adorei ver o teste junto com vocês, fiquei super feliz. Valeu, pessoal, tô muito feliz aqui de ter vivido essa experiência aqui com vocês, momento nostálgico, essa novela foi muito importante pra mim. Foi um momento muito importante da nossa vida. Então, muito obrigado aí por acompanhar esse momento e até a próxima! Beijo!